Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha que trio! Que trio! Barbizinha! Que trio, né? A Barbizinha! Não tem até um fundo! Rosa, todo temático! Não seja por isso! Ai, obrigada! Gente, qual que é o vídeo de hoje? É humilhação! Humilhação, ó! Pra variar! A gente vai pegar as três primeiras fotos do Instagram de cada uma de nós e falamos o quê? Julgar, né? Mas assim, tem que pegar todos os detalhes e falar tudo! Antes de mais nada, já se inscreve aqui nesse canal! Deixa seu like! Temos vários vídeos incríveis! Deixa seu like, comenta aqui ideias de vídeos, desafios pra gente ser humilhada, né? A gente gosta disso, né? A gente ama! A gente ama! Gosto de passar um milhão na minha vida aqui! A minha primeira foto que está no meu Instagram não é a primeira foto que eu postei no Instagram, ok? Porque eu arquivo as fotinhos! Não, eu não arquivo não! Apaguei! Apagou! Bilhetei, não existe, é rómulo, nunca existiu! E sempre linda, maravilhosa, rica, Chanel! Deixa eu ver, amiga! É 2014! É um perfume isso aqui? É um perfume, é o Chanel número 5! É um cheiro de velha! Eu amo, eu uso pra vermelha! É... é original! Óbvio que eu uso pra vermelha! Gente, eu tenho chanel tatuado, eu queria muito poder mostrar pra vocês! E meu pai é tatuador, e meu pai é que fez! Quantos anos você tinha aqui? 3 de janeiro de 2014! Eu tinha... 2014! Você comprou com o seu dinheiro? Eu comprei com o meu próprio dinheiro, gente! Meu chanel número 5! Meu Deus! É que eu sempre ganhei mesada da minha avó, então eu juntava todo o meu dinheiro e gastava com essas delicarias, sabe? E eu tenho até hoje! Você guardou um negocinho, né? Não, ainda não acabou o perfume! Ah, deve estar ótimo! Está de sacanagem! Mas não estraga assim, amiga! Não estraga! E minha capinha também era da chanel, ó! É uma capinha! Não, não era real chanel! Era uma capinha com símbolos da chanel! Tá! Você é literalmente fã, né amiga? Eu sou, eu vivo por isso! Minha primeira foto foi quando, acho que o instagram tava tipo assim, tinha acabado de ser lançado, criado na história! Foi no ano novo de 2011 pra 2012! A mesma carinha, gente! Aqui tem cara de santa, aqui tem cara de... É! Pervertida, eu diria! Não saberei! Não saberei! Ah, gente! Fofinha! Fofa, fofa! Tinha cara de dona do lar! Vai, amiga! Amiga, então! Eu tenho um problema aqui! Todas as minhas fotos, as minhas primeiras fotos do Insta não mostravam a minha cara! Acho que essa! Eu tinha um problema, né? Mas pera, é a primeira da primeira ou é a primeira que tá agora? É a primeira dela! É a primeira da primeira! Tipo assim, eu não mostrava meu rosto! Uau! Ela parece bem... Ela sempre é skatista! Eu era! Surpista! Surpista! Era daquelas que desenhava a onda, assim, no caderno da escola! Papai do céu é foda! É a legenda da foto! Quando foi, amiga? De foto, gente! Eu era bem skatista! Gostei! Uma foto bem bonita, amiga! Aí, ó! Todas as minhas fotos estavam na minha cara! 2015! Foi quando eu postei meu primeiro vídeo maquiado! Gente, o meu fã em 2011! Janeiro, amiga! Meu Deus do céu! Outubro de... Você postou seu primeiro vídeo em 2011? Meu Deus! A gente precisa fazer um vídeo reagindo aos primeiros vídeos, porque aí sim! Mostra a sua segunda foto! Segunda foto! Que essa eu dei uma... Ai, amiga! Que foto linda! É uma montagem que fizeram minha, gente! Olha o meu wallpaper! É um rumo lucrica de hambúrguer! Então, gente! A minha segunda foto... Primeiro eu preciso contar a história! Para! Amiga, você parece uma sapatão! Eu sempre passei com um sapatão! Deixa eu contar! Calma que não tenho foto! Eu sempre amei cabelo colorido! Eu sempre tenho meu cabelo colorido! Tipo, desde criancinha real! Só que eu estudava em colégio militar! Pra quem não sabe, eu estudava em colégio militar! Sério? Do quinto ano até... Não, da quinta série até o terceiro ano! Uhum! E eu só podia pintar nas férias! Então eu esperava, tipo, o ano todo pra pintar nas férias! Eu não pintava no meio do ano porque eu estragava o cabelo pra um... Sim! Teoril do pequeno! Mas então era isso, gente! Essa... É... Chocada! Sapatão raiz! Sapatão raiz! Sapatão raiz! Meu, eu sempre tive os meus traços mais delicados! Sempre fui assim porque eu puxei muito a minha mãe! Depois eu mostro uma foto da minha mãe pra vocês! Deixa eu ver! Nossa, eu passava muito como menininha! Tipo, nessa época! Dando uma cheiradinha no nariz! Para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente! Coco Chanel! A Chanel está... Sempre! Patrocina Romulo, pelo amor de Deus! E o alargador, amiga? Gente, eu não... Tipo, não era dessa orelha! E ele voltou? Então, não! Eu já perdi esse brinco, inclusive, de um bueiro da Oscar Freire! E eu levantei o bueiro pra pegar o meu brinco! Porque eu não ia deixar o meu brinco pra lá! Maravilhoso! Que cor que era isso aqui? Verde, amarelo... Eu não sei o porquê eu fiz isso! Azul... Todas as cores... Mas eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente! Então eu pintei, tipo, só a lateral... Eu lembro de eu fazendo isso! Você fez sozinha? Ou você ficou assim? Eu sempre tive meu cabelo sozinha! Ai, ai, já... Ai, já é outro nível! Achei exótico! Eu pintei assim a lateral e eu puxei umas mechas verdes, assim... Verde limão! Ai, eu gostei! Eu acho! E minha sobrancelha é sempre igual! Amiga, mesma cara, juro! Hum? É a mesma cara, mano! Ai, amiga! Ai, o efeito... Ah, não é efeito! Achei que fosse efeito de bolinhas! Sabe aquelas bolinhas que a gente colocava? Amava! Saudades! Gostaram! Amei, amiga! A mesma cara real! Deixa eu ver! Não, olha pra mim! E aqueles efeitos no Instagram que a gente usava? Eu amo o efeito do Instagram! Gente, o que vocês acham? Vocês lembram daquele efeito? Que era o único diferentinho! Que era a bordinha, assim, tipo, daquele efeito! Sim! Eu usava muito! Eu usava muito! Eu queria muito achar isso, porque eu e minha amiga a gente só postava foto assim! Todo mundo usava! Era hype na época! Era hype! Era o único que tinha diferentinho! Era bem diferentinho! Uau! Ai, a amiga sempre foi gostosa pra caralho! Nessa época eu fiz academia, né, amor? Nessa época era o meu auge! Gente, que maravilhosa! Sabe aquela época de adolescência que você ia fazer academia? Esse é o tom do seu cabelo natural, amiga? Nossa, é muito bonito! Amiga, maravilhoso! É muito bonito! Ele é meio marrom, meio quente, né? Eu acho lindo esse ombret, tipo, o cabelo... É meio fluivo, assim! Eu gosto! Caralho, amiga! Ai, gente, esse é iPhone! Era o 5C! Eu tinha o branco! Não, era rosa! Qual foi o primeiro iPhone de vocês? O meu foi o primeiro! O meu foi esse! O primeiro! Não, não, não! O meu foi o 4, o de vidro! O meu foi o 4, o S, branco! Que quebrava! A galera pensava assim! Gente, de vidro! Sim! Gente, não tem graça! Eu vou mostrar, mas eu printei mais uma diferente pra eu falar, porque senão não vai ter graça, porque a terceira foto... Meu Deus, mas de novo, amiga? Chanel! Chanel de novo! Ai, não dá pra mim! Eu lembro eu fazendo essa foto, gente! Eu peguei um lençol da minha mãe e botei... Bem tamblerzinha! Nossa, mas ficou linda a foto! Ficou! Eu sempre... Eu nasci pra isso, gente! É a mesma frase! É a mesma frase, só que em francês! Aquela que você repetiu! Você sabe falar? Óbvio que não! Mas aí... Mas aí... Mas aí eu peguei essa daqui... Pra... Entendeu? Dar uma clareada! 2014! Quanto tempo? Let it go for tonight! A gente já pegava umas boquinhas assim... Nossa, amiga, sua boca... Eu não... Eu não tinha beijado ainda nessa época! Não? Eu acho que eu era bebê! Olha eu sem botox, gente! Ah, não! Eu não aceito! Olha a minha testa! Faz! 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 Faz um negocinho! Não mexe! Deixa eu ver, amiga! Tenta! Tô tentando! Parece que a pessoa não tá fazendo! Mais fonte! Eu tô fazendo lindar! Quero ver! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vai! Deixa eu ver, deixa eu ver! Por que ela é primeiro? Meu primeiro look do dia! Que isso? Tá no Instagram real ou não? Calma, eu vou te zoar muito com isso! Era foto de look? Tonto de babadinho! E não tinha essa coisa da barra? Não! Não tinha! Não tinha! Era o olho! O olho que era tudo! Eu lembro... Eu lembro que quando eu comecei a me maquiar... Tipo, o que eu comecei a postar na internet era a fase do rebocão! Que todo mundo escondia tudo o que podia e ainda mais um pouco, sabe? Agora a gente tá muito na fase de pele natural, essa coisa mais do glow, né? E eu sempre fico lembrando como as coisas mudam, né? Mudam muito! E agora, tipo, a gente vê isso, olha como vai mudando! Escolhem uma aí, porque... Olha, eu tinha um problema com o nome dela! É essa aqui! Não! Amiga! Muito gata! A Gabriela é maravilhosa desde sempre, né? Ela sempre foi Thumbler pra mim! Não juro! Ela é Thumbler! Thumbler, Thumbler! Juro, eu sabia que eu me chamava muito feia? Ah, Gabriela... Juro! Sério! Olha, vocês olham aqui, ó... Tipo, todas as minhas fotos não estavam sendo... Mas eu também tinha disso, amiga! Eu também tinha disso! E eu sempre tava tava mostrando! Você viu que aquela foto tava, tipo, assim, ó... É! Eu sempre tampava meu rosto dentro! Eu também! Que bizarro, né? Tipo, era só meu olho! Olha que bizarro! Mas eu também acho que era a base, que tinha essa coisinha de Thumbler... Eu acho! Aquela fotinho que a gente colocava o fade, sabe? Eu acho! Aham! Ai, gente... Gente, o Instagram sempre foi, tipo, a minha rede social da vida, assim... Mano, tipo, tem só... Olha a blogueirinha... Ai! Ai, amiga! Deixa eu tirar foto, por favor! É uma patufa! Ai, como assim? Look completo do dia, meninas! Quem lembra dessa fase do snooker? Que coisa feia... Gente, vocês não tiveram? Todo mundo... Eu não tive, eu achava muito ridículo, mas todo mundo... Eu era um hominho na época, então... Mentira que eu fui a única! Ai, pelo amor de Deus... Amiga, eu odiava, eu achava muito feio... Aí todo mundo começou a usar, aí eu falei... Eu vou, eu quero e eu confesso... Eu fiz isso com o Crocs! Gente, eu amava Crocs, hoje em dia nunca mais! Nunca mais usei! Faldades, Crocs! Olha a época que eu malhava... Ai, gente... Ah, não! Não, essa época eu me achava... Ah, não, amiga! Olha o rosto dessa... Fodida! É uma fodida! Quantos anos eu tinha aí? Nossa, amiga, essa é perfeita! 16? 16 anos! Ai, amiga! Não focou o moço! Nossa, tá focando, menina! Deixa eu ver! Eu amei! Olha, o cabelo... Pintadíssimo! E minha pele, gente... Era a pele que... Eu era um nojo! Não queria olhar pra ninguém! Mentira, tô brincando! Mas era a minha pele... Ai, era um sonho! Deixa eu ver, amiga! Ah, tá bom! Obrigada, muito bom! Tô tentando achar alguma foto! Gente, era um baby! Quanto tempo, amiga? 15 anos! 2014? Não, tinha 14? Não, dezembro já tinha 15, já tinha 15, já tinha 15... Gente, pera, que eu preciso muito da uma... Que chocada! A boquinha é sempre assim! Eu preciso muito! Então, mas eu tive várias fases! Olha, gente, eu já te pintei várias vezes o meu cabelo! Eu pintava muito o meu cabelo! Meu cabelo já caiu! Você é muito um arco-íris! É mesmo! Eu gosto muito de azul! Eu usava muito coisinhas de unicórnio! Ai, amiga! Essa foto é linda! Olha, gente! Um baby! Que amorzinho! Um baby! Eu não beijava, acho que dá certo! Muito Tumblerino, né? Franzinha no cabelo! Gente! Eu não tenho nada pra falar! Assim, obrigada a tempo, eu diria! Eu tenho uma coisa a dizer! Obrigada, vida! Obrigada, mas a Gabriela, vamos combinar aqui, né? Ah, não, amiga! Gente, é isso! Me contem quem vocês acham que mais mudou! Eu não sei! Acho que você, bebê! Eu, será? Eu acho que você, é! Por causa do cabelinho curtinho! É, agora eu deixei meu cabelo crescer! É! Eu mudei bastante! Pra mim, isso aqui é a mesma coisa, amiga! E pra mim, você amadureceu! Agora você tá com a cara de uma mulher jovem! E é isso, sabe? Lá você tinha a cara de adolescente! Baby, sim! De baby! É! Eu? Ah, não! Com certeza! Você encara a câmera, você vira... É! É verdade! Verdade, amiga! Tampava a câmera, tinha esse problema! Eu odiava o meu nariz, odiava a minha boca! Que incrível, né? Gente, eu não... Odiava! Não sei! Eu não gostava da cor do meu olho! Ai, espero que me faltasse! Gente, um beijo! Tchau, tchau! Acaba esse vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!